oi meus amores tudo bem com vocês gente bem vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de compras do mês de novembro estamos indo agora no supermercado fazer nossas compras vamos levar vocês e mostrar tudo também não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal comenta aqui abaixo qual o preço que vocês acham que vai dar nossas compras e é isso bora pro vídeo oi 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 Tchau Tchau Oi meus amores, chegamos em casa E agora eu vou mostrar tudo que a gente comprou pra vocês Já estou com a minha listinha de compra aqui Olha isso, listinha não né Listona E eu vou mostrar tudo pra vocês, então bora conferir Vamos a visão geral aqui Também passamos no açougue Compramos as carnes do mês também Vou mostrar tudo pra vocês As verduras Que também comprei tudo lá no supermercado mesmo Nós fomos no açaí esse mês Aqui fala açaí gente, tem lugar que fala açaí né E aqui tá As Os frios, então bora lá conferir Depois eu mostro pra vocês a notinha Então, pera aí Olha isso aqui tudo Pausa aí, vai nos comentários e me diga Qual o valor que deu nossas compras do mês de novembro Aí depois vocês voltam pra conferir Vamos começar aqui na mesa Gente Comprei dois Moros de tomate Da Renz Gente, quem não comprou ainda Comprem, provem É maravilhoso Não quero mais outro Não quero mais outro, tá Ele é maravilhoso Compramos um salpete Compramos torrada Essa aqui compensa mais Porque está mais barato Tem aqui biscoitos Dodanik Wafer aqui embaixo Bono Aqui temos pão de forma E pão de hot dog Pra fazer Noite do hot dog Temos um café Aqui embaixo A gente tem um polvilho azedo Pra mim fazer bolinho Biscoitinho Aqui temos dois olhos É Um É Um macarrão desse aqui Fidelinho 10 E tem também esse ninho Que eu gosto muito Tem duas Negocinhas desse aqui Que é uma delícia, né Esses biscoitinhos Aqui temos uma Massa de bolo de chocolate Temos um feijão Daqui caldo As pessoas falam muito bem dele Principalmente a Letícia Veloso Que eu acompanho Ela fala Eu gosto muito desse feijão É Toros também Farinha de trigo É Dois quilos de açúcar E aqui embaixo Tem dois quilos de arroz Da Pileco Eco Não Super Eco Aqui temos Dois leites condensados E cinco cremes de leite Cinco leites Integrais Dois sucos Um de maracujá E o outro de laranja De temperinho Hoje eu trouxe ervas finas E páprica picante Eu gosto dos dois Faltou meu chimichu Mas não tinha Compramos também Esse filtro de café Aqui tem a cerveja Do marido Compramos também Dois negócios Desse aqui De bicarbonato Um palito Que a gente palitava Tinha acabado Suco de pozinho E aqui na mesa É isso Vindo aqui Para os frios Vindo aqui Para os frios Gente Temos aqui Vinte e cinco salgados De vinte e cinco Não Cinquenta Vinte e cinco em cada De salgadinhos Pré fritos É só fritar Esse daqui É de bolinho de cheddar Calabresa E esse outro aqui É coxinha normal Cada um foi Três Cada um foi Três e noventa Cada Aqui temos esse Nosso danone Da vida Que a gente ama Dois requeijão Da danone Tava três e Dois setenta e nove Tava um preço Muito bom É Uma manteiga Aqui tem mussarela Em pedaço E mussarela Fatiada Aqui temos dois Presuntos Aqui mortadela Aqui temos Um pedaço De bacon Linguiça calabresa Aqui temos franga Passarim da Aurora Embaixo Dois quilos De batata frita Pão de queijo Um quilo dele Tá Esse aqui eu gosto De coquetel De pequenininhos E aqui temos Meio quilo De peixe Filá de tilápia Aqui de verdura Eu também comprei Lá na saia E tava um preço Super bom Gente De verdade Tava muito bom Vou mostrar aqui Pra vocês verem Compramos aqui Ó Banana prata Compramos Um quilo Sessence e dezesseis Deu quatro sessenta e dois Tomate Ele ficou 854 gramas 2,21 Pimentão Deu 90 centavos Eu peguei um só Mandioca Tava 1,15 O quilo Deu 1,9 Aí temos uva Essa rubi Que eu amo Essas grandonas Ela tava 2,99 Um abacaxi Que também Tava 2,99 A unidade Beterraba Foi 1,69 O quilo Deu 1,7 Cenoura 1,29 O quilo Deu 0,51 Mamão Formosa 3,15 O quilo Deu 2,46 Chuchu Tava 1,99 O quilo Deu 0,52 Centavos Alho O quilo O quilo dele Tava 11,85 Deu 3,18 Aí aqui temos alface Cebolinha Rúcula E espinafre Aqui temos repolho O repolho O repolho tava 1,29 O quilo Deu 0,83 Temos pera Tava 6,39 O quilo Deu 1,63 Comprei duas Laranja Tava 1,39 O quilo Deu 1,26 Laranja Maçã Tava 4,59 O quilo Deu 1,94 Limão Tá bem caro Né gente Nossa senhora Tava 4,99 O quilo Deixa eu focar E deu 1,65 Cebola Tava 1,99 O quilo Deu 1,30 E manga Tava 1,99 O quilo Deu 2,7 Aqui gente Essa batata aqui Aquela dessas miudinhas Tava Esse Saquinho aqui De 2 quilos Por 3,99 Tava um preço Muito bom Então a gente aproveitou E trouxe Aí no açougue A gente comprou Essas carnes Essa carne aqui Dá mais de um mês Pra gente Aí a gente comprou Linguiça É Tava 9,98 Quilo Deu 10,32 Miolo de açougue Pra eu poder fazer Pra cozinhar Tava 15,98 Deu 16,04 É Filé de peito Tava 1,98 Deu 13,30 Salsicha É Tava 6,98 Que eu comprei uns 500 gramas Deu 13,92 Bisteca suína Tava 10,98 O quilo Deu 12,71 Chão de dentro Tava 24,98 Deu 26,28 Carne moída Deu 15,43 E fraldinha De 18,98 Deu 21,11 Então Essas foram As nossas compras Ah não gente Pera aí Ficou faltando Agora eu vou mostrar Pra vocês As Produtos de limpeza Aqui embaixo Temos ovos E um refrigerante Aqui a gente Comprou desse Omo aqui Que é o Refil Compramos também Desenfeitante Da Uol Perfume Eu tô amando Esse daqui Nossa amor Tá Compramos a maciagem De 5 quilos Da Baby Soft Eu amo esse aqui Ele é muito cheiroso A Solan Compramos também Dois sabonetes E uma pasta de dente Comprei também Essa pasta aqui Pra poder Lavar fogão Compramos também Esse gel adesivo Aqui Os dois refil Já tem já O negocinho aqui em casa Um detergente Um papel toalha E um papel higiênico Um pacote de papel higiênico E agora sim Essas foram Nossas compras No mês de novembro E agora eu vou mostrar Pra vocês O valor total Ó gente Lá no açougue É A fonte A gente comprou As carnes Ficou em 119 reais E 11 centavos Ó Agora lá no açaí Açaí Não sei como é que vocês falam Aqui ó Ficou enorme Eu gosto quando dá assim Deu 104 itens E o valor total Foi de 354 reais 53 centavos Ó E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi a nossa compras Do mês de novembro de 2019 Eu achei que a gente comprou Muita coisa E deu um valor ótimo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Tá bom Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijão E tchau tchau